Salve galera, bem-vindos ao 38º, se eu não me engano, episódio de Quarentena Craft. Estamos aqui de onde eu parei, último episódio. Temos uns espíritos aqui. E eu ouvi falar que se a gente mata eles com magia, eles dropam o Ectoplasma, mas isso não aconteceu até hoje, o que é bem estranho. Eu consegui fazer uma coisa muito boa que melhorou o lag, cara. Melhorou bastante, foi vir aqui em Mod Options, no Bewitchment. E aqui, eu vim em Config, Mob Spawns, Lizards, que são esses malditos lagartos que estão spawnando. E aqui, olha só como é o default, é assim. Eles podem spawnar esses três tipos de biomas, floresta, pântano e outro tipo de floresta, jungle, sei lá como é que eu traduz isso. Mas é aquelas florestas que tem aquelas árvores diferentes mais grossas, tá ligado? E mais folhas também. Esse era o padrão. Então eu vim aqui e tirei todos os biomas, basicamente. Na verdade, eu acho que vinha só floresta nesse modpack, que é o padrão do mod, né? Mas nesse modpack vinha só floresta, se não me engano. E a gente está no floresta quando vê aqui, ó, o nome do bioma. Só que o problema é que ainda sobrou os lizards que ainda estavam vivos, então por isso ainda tem um certo lag, beleza? Porque, infelizmente, né, eu tenho essas chunks carregadas. Não essa aqui mais, mas da minha casa e tal. E aí continuo com lag, né? Esses espíritos. Eu já matei eles com magia tantas vezes, mas não consegui nenhum ectoplasma, cara. Nenhum. Olha. Estou acertando ele com toda magia possível. É, na verdade, ele não está nem morrendo, né, agora que eu percebi. Morreu. Não dropou nada, viu? Tão estranho. Vai ver. Eu não estou nem acertando ele com essa magia, né? Não sei. Não sei o que está acontecendo. Uma coisa que eu descobri que pode fazer diminuir o lag também. Uma dica aí para quem estiver jogando no modpack também. É você ir com um lugar bem longe desses lagartos. Por exemplo, eu vim aqui para mim mob farm. Hoje nós estamos com bem mais, né? FPS, 43 e tal. Está chovendo, então diminuiu um pouco o FPS. Mas tem um zumbi que tinha uma... Uma... Um instrumento musical nele. Isso é um modo chamado Instrumental Mobs. Acho meio ridículo, mas é a vida, né? Bom. Depois que a gente vem para casa, que a gente voltar para casa, vai dar um pouco menos de lag. Porque vai despawnar vários lagartos, tá ligado? Eu peço perdão por esse barulho no Windows. Mas, ó. Aumentou bastante FPS. Está 30 agora. Mas está bem mais baixo de FPS aqui embaixo. Porque os lagartos despawnaram, beleza? É uma ótima dica. Desliguei o barulho do Windows lá para não atrapalhar vocês mais. E, bom. O que nós vamos fazer nesse episódio? Vou tentar continuar fazendo as quests, mas do jeito menos chato. Porque eu acho que os episódios passados foram bem chatos de assistir. Peço perdão. Vou fazer as coisas que querem mais exploração aqui em vídeo, tá ligado? Os que não precisam de tanta exploração, eu faço offline. Beleza? Então, esse aqui de dar tame no hipocampus, a gente não conseguiu, cara. Muito estranho. Eu acho que a gente precisa desse item aqui. E esse item aqui é o hipocampus slapper. Beleza? É uma arma lendária e uma arma de comédia. Ele dá slow e confunde o inimigo. É bem desconcertante ser acertado com um rabo de peixe. Eu presumo. Que estranho, hein? Mas a gente vai ter que fazer qualquer treta, né? Que a gente tem que matar o hipocampus. Eu não quero matar o hipocampus, né? A gente acabou de fazer nosso amiguinho aqui. O famoso hipocampus, que ainda não tem nome, porque eu tô gravando esse vídeo bem mais adiante, né? Então, não deu tempo de vocês darem nome ainda. E eu escolher um dos nomes dados. Então, tem isso. Mas, ó, a gente tem o hipocampus aqui. Da hora. Nosso amigão. E eu não quero matar mais, tá ligado? Primeiro que procurar mais isso já é meio chato, né? Matar mais pode ser tão chato quanto. Quer dizer, não é chato, mas é meio estranho, tá ligado? Eu tô pensando em clonar ele e matar os clones. O que ainda não me parece uma coisa muito ética, né? Mas é a vida, eu acho. Deixa eu ver se eu posso spawnar ele aqui de boa. Ele cai no chão. Pior que ele anda na terra, só que bem devagar, né? O que é engraçado. Eu acho que eles devem conseguir respirar aqui de boa, né? Porque eles não morrem, né? Não tomou nem dano. Tá, então vamos pegar nosso mob imprisonment tool. Famoso, né? E ele está com um coelho dentro. Eu vou dropar esse coelho. Vou colocar o nosso hippocampo dentro. E agora a gente vai fazer ele ser multiplicado. Que tal? Eu tô com bastante Fluid Essence, então acho que dá pra spawnar um ou dois pra nós, beleza? Ah, antes eu quero garantir que vai dropar as coisas, né? Porque fala que é um drop raro. Esse aqui, ó. Rare Drop. Então, eu quero fazer... Eu não sei como é que eu não tinha feito isso já, mas eu quero fazer Looting e colocar na minha espada. Não sei por que eu não tinha feito Looting. Porque só XP Boost, Mendy e Sharpness 5. Mas vamos fazer, então, Looting. Precisa de cabeças. Qualquer cabeça. She gave good head. Então, três cabeças. Vou pegar seis aqui só de zomba. E vamos pegar o nosso Book and Quill. Famosíssimo, né, velho? Opa, tem uma coisa que eu acho que eu esqueci de fazer também. Que foi que eu tô sem música no Mine, velho. Às vezes quando eu tô jogando offline eu desligo por escutar minhas próprias músicas, né? Mas durante o vídeo não é tão legal fazer isso, né? 27 níveis. Vocês deveriam fazer isso mil vezes, né? Pronto, 27 níveis e Looting feito. Agora a gente precisa de... Acho que eu acabei de entender por que eu não tinha Looting na minha arma. Não tem como encantar ela com o Looting por algum motivo. O que é altamente broxante, né, meu amigo? Deixa eu ver se tem uma outra espada da hora aqui. Hum. Caralho, hein, boy? Isso é meio bosta, velho. Pra te dizer a verdade. Vamos ver aqui se nós temos alguma... Sword da hora. A gente pode fazer a espada do Ender, né, velho? Do Ender não, do Ender Ayo. Tem ela. Ender Ayo. Temos as espadas do Ender Ayo. São feitas de... Temos o The Ender, que chama, né? The Ender. Temos o The Ender MK... O The Ender normal. O The Ender MK2. E o The Ender MK4. Que é tornado pelo Ender G. Aquele adion, tá ligado? Dois. É, velho. A gente pode fazer. Esse aqui dá 7 de dano. Esse aqui dá 9. Esse aqui dá 15. Só que esse aqui precisa de Stellar Alloy Inglot, né? Porque não é muito barato. Precisa de fazer um Melodic antes. Não é caro também não, velho. Talvez de repente fazer esse aqui, velho. Dá 15 de dano. Hum. Será que vale a pena? Não precisa fazer um Sentient Ender. Soul Vile de uma Witch. Nossa, isso aqui já é um pouco complicado, hein? Tem que pegar uma Witch e usar um Soul Vile nela, eu presumo. Uh! Tá, talvez isso aqui seja além da nossa... Da nossa merda. Vamos fazer aqui o normal, então. O MK2, por enquanto. Acho que é uma boa. MK2. Nós temos um indicio Inglot. Vamos fazer mais, então, né? A gente já tem a Craft disso. Nossa, mais 16 pra mim, amigão. Mais 15, na verdade. Que totaliza 16 no total, né? Totaliza no total. Uau. Vamos lá. Ele demora um pouco, né? Tem isso. Por causa que nós não temos uma velocidade muito incrível na nossa... Famosíssima Ender Alloy Smelter, né? Então, se a gente acelerar aqui, fica bem mais de bom. Viu? A gente precisa fazer um Infinity Rod também, né? Não é um Stick normal. É um Infinity Rod. Que é, basicamente, melhorar um Stick usando... Dark Steel Nugget e Grins of Infinity. Agora sim, a gente pode fazer o nosso Ender MK2. Tadá! Nove Corações. Não cheguei nem perto dos 31 do meu, né? Mas é uma minha da hora. Agora a gente pode dar a Luxem, eu acho, né? Pra ela, até onde eu me lembro, sim. Sim, podemos. Então, vamos lá. Cha-ching, cha-chung, né, mano? Pera, era quanto de nível mesmo? Seis. Ok. Very nice, very nice. Pronto, temos o Sparrow com o Loot. Depois eu upo ela com algumas outras coisas, se eu quiser, né? Eu acho que eu não vou nem fazer isso, porque não vale muito a pena, velho. Ela dá nove de dano, não chega nem perto de 31. Acho que mesmo se a gente colocar a Sharpness 5 nela, ela não chega perto. Quer ver? Deixa eu ver como é que craft isso aqui. O original dava 28, viu? 28 foi pra 31 com o Sharpness 5. Eu acho que isso aqui com o Sharpness 5 não chega perto de 31, não, mano. E o que que tava... Tinha alguma coisa mexendo aqui. Estranho. Bom, voltando aqui ao ponto, né? Bora mandar... Acho que era o meu coelho pulando. Bora mandar ele spawnar um hipocampus pra nós, né, velho? A gente tem que mandar um sinal de Edsoni antes. Ou a gente pode fazer isso aqui e ficar sempre ativo. Pronto, spawnou. Opa. Aí, desliga. Nossa senhora, ele spawnou três hipocampus. Caralho, e um deles é diferente, tá vendo? Interessante. Tá, vamos matar, tadinho. Uh. Quatro, cinco hits. Uh. Não dropou. Hum. Só Shiny Scales. Dá pra eu usar isso aqui pra fazer alguma coisa? Só pra fazer uma armadura do Aquaman, aparentemente. Interessante. Huh. Dá pra misturar isso com coisa de Sea Serpent? E tem de várias cores, aparentemente. Opa, dá pra fazer também um Siren Float. Interessante, mas... Não é o que eu preciso. O que eu preciso é aquele... Finn. Dá dói, hein? Olha, dropou. Hipocampus Finn. E parece que ainda assim nós não conseguimos... Ah, pera. A gente tem que juntar ele com um... Um Stick, né? Tem isso. Um A-Stick. Sticky Situation. E fizemos um hipocampus slapper. Sim, era isso o Aquest. Que coisa estranha, né, mano? A Aquest fala pra gente dar Tame em um hipocampo. Mas, na verdade, a gente precisa... Pera, o quê? Ou... Hum... Na verdade... Nada a ver, hein? Estranho. Era outra Quest? Essa aqui é de dar Tame mesmo, velho. Então, a Quest bugou. Então, a gente vai pegar com um cheat, né, mano? FTB... Quests... Edit Mode. Porque ninguém merece Quest bugada, né, boy? Ninguém merece Quest bugada. Então, vamos chegar aqui... E... Complete Instantly. Pronto. Agora sim, boy. Agora tiramos o Edit Mode. Beleza. Era pra ter conseguido isso normalmente, né? Quando eu dei Tame no meu... Mas não funcionou. Então, tudo bem. E temos mais uma Name Tag, o que é muito útil. Nice. Bom, galera. Uma coisa que eu percebi agora... É que nós temos essa Quest aqui, ó. Do Spectre Key. Pocket Dimension. Que é preciso de Ectoplasma. Mas... Não preciso dele. Porque dá pra comprar no Shopping. Olha que delícia. Então, vamos comprar isso no Shopping. Que se foda, velho. Spectre Key. Apenas uma. Obrigado. Tadá. Conseguimos a Quest. Nice. E isso aqui faz o quê mesmo? É... Ele cria uma dimensão, né? Te dá acesso a uma dimensão privada. Uma sala privada na dimensão dos espectros. Segurando o botão direito por 5 segundos, a Tatele está sendo portada pra lá. E fazendo a mesma coisa de novo, transporta você de volta. Vamos pra lá, então. Dá uma olhada, né? Tchating! Tchating! Hã? Uh! Estamos... Aqui... Nossa! 191FS! Caralho! Que inveja, hein? Hã? Ó! Que coisa estranha, não? Spectre Block. Não dá pra quebrar, parece. Hã? Mas aqui spawna cristais do TomCraft, que é meio engraçado, né? Spectre Core. Ô! Já apertei. Ah! E eu vim pro mundo. Interessante. Então, é isso. Ele nos dá... Ele nos dá acesso a uma... Ah, eu tenho que segurar mesmo. Achei que eu tinha que segurar e soltar. Ele dá acesso a uma dimensão pequenina. Mas interessante. Ué, respawnou de novo? Ah, não. Isso aqui tá no topo. Hã? Que bizonho, né, velho? Pena que só tem dois blocos de altura aqui, velho. Que é meio estranho. Eu posso pôr coisa aqui? Posso. É, eu não sei que utilidade... Eu conseguiria dar pra isso aqui. Tem um bioma diferente. Uma hora. Spectral. Vamos usar aqui de novo. Ver se volta pro mundo ou sei lá o quê. É, só volta mesmo. Interessante. Não sei que utilidade... Tem muito isso por enquanto, tá ligado? Mas... I guess que pode ser útil. Olha, cara. Conseguimos uma comida nova. Potato niches. Da hora. Aliás, tem uma coisa muito interessante que são esses intestinos, né? Já mostrei eles no jogo. São intestinos do topo de vários mobs. E dentro tem coisas que eles já comeram. Uma coisa muito da hora que você pode fazer é acumular eles. Como dá pra ver que minhas farms me deu bastante. Olha, tenho muitos. Então, vou pegar vários aqui e vou começar. E sigo o botão direito. E ele vai começar a dropar um monte de coisa. Um monte de coisa mesmo. As mais sortidas coisas. E é um barulho bem chato, né? Então, vou parar. Mas uma coisa interessante é que existe uma chance muito pequena. Mas existe de vir em drops muito bons. Por exemplo, diamante e tal. E um dos drops mais picas possíveis que tem é de dropar uma nether star. Como dá pra ver, eu tenho três aqui. E eu só matei o Wither uma vez. Eu consegui duas nether stars de intestinos. Pois é. Então, eu acho que é uma boa ideia você fazer isso. O que eu estou fazendo. É muito da hora. E dá pra automatizar esse processo até eu aposto. Então, talvez seja um projeto que nós fazemos, né? Galera, olha só. Mutei meu jogo. Coloquei um peso em cima do meu botão direito do mouse. Miguei no chão. E fui mexendo no zap zap. Enquanto isso. Um ótimo jeito de fazer essas intestinadas. E olha só. Caralho. Dropou duas nether star, mano. Isso é meio OP. Não é? Eu diria. Duas nether star, mano. Caralho. Tudo bem. Dropou 38 melon seed. 27 clay também. Ó, 7 diamantes. Nada mal. Fang tooth. Iron nugget. Muito da hora, velho. Duas. Fodendo nether stars. A gente tem 5 nether stars. 15 queijos também do mod rat. Isso é muito bom, cara. Opa, deixa eu botar o som de volta no mining, né? Agora sim. Mano. Doente, né, velho? Doente. Absolutamente doente. Ó, é... Eu amo esses... Que foi isso? Sinestesia? Vocês viram isso? Que bizonho. Caralho. Da hora. Pra quem não sabe, sinestesia é uma condição mental na qual você mistura os sentidos, tá ligado? Que pôr de inimigo é aquele? Ah, é um esqueleto com uma madura cabulosa. Mas, tipo, você sente cheiro de sons, você sente gosto de sons, sente gosto de cores que você tá vendo, essas coisas, tá ligado? Uma mistura estranha de sentidos. E por que que tá cheio de lizard ainda? E por que que tá cheio de lizard ainda? Lizard. Eu não tirei essa merda? Só pra ter certeza. Bewitchment. Lizard. Eu tirei. Lizard Max, zero. Lizard Weight, zero. Eu tirei tudo, cara. Vamos ver se... Colocar aqueles números zero vai ajudar mais ainda. Eu não tô aguentando mais essa infestação que tá tendo aqui, velho. Brr. Não tinha isso no MC Eternal Light, cara. E o MC Eternal Light tinha Bewitchment. Que estranho, não é mesmo? É muito estranho isso. Olha o tanto... Olha o... Mano. Olha o tanto desses filhos da puta. Brr. Olha o mapa. O cara bagunhinho cinza deve ser um lizard. Meu Deus do céu. Ó, acabou a sinestesia. Achei massa. Achei massa. Será que você comesse comidas enquanto tava com isso e escutava outros sons? Isso é da hora. Não cheguei a pensar há tempo pra testar, mas tudo bem. Agora que a gente fez a Spectre aqui, né? Vamos pegar aqui os rewards. E agora vamos fazer a próxima missão que será... Bom, galera. Sabe quem é isso? A gente tem que dar tame no Amphitheater. Que são criaturas místicas. Cheias de penas. Espera. São serpentes místicas cheias de penas. E que voam por jungles. Que bizarro. E dá pra ser usadas como montarias aladas. Bem estranho. Aqui tem umas instruções simples como pegá-lo. A gente tem que clicar no botão direito com a mão vazia, basicamente. E vai ficar atacando a gente. Sem sobreviver, né? A gente consegue dar comandos pra ele. Então a gente tem que ir pra uma jungle, né? E tem outra quest aqui, ó. Dos swarmers. Que também spawnam em jungles. Porque o que eu entendi são piranhas. E é do Fishes and Dead Rising. Então tem duas coisas que a gente precisa fazer em jungles. Olha só. Interessante, né? A gente tem que conseguir essas merda de Feminic também. A gente precisa de Foul Bristle. Que eu não sei de onde que consegue. Tem isso também. Foul Bristle. Tem que olhar onde a gente consegue isso. Mas eu acredito que a gente, como eu já falei, a gente tem que ir em jungles, né? Então pode ser uma dica aí do que a gente vai fazer. E no caminho a gente pode procurar pro dragões que tava pra gente dar tame, né, velho? Tem isso. Eu acho que a gente pode craftar esse aqui também, no entanto. Essa flechinha aqui. Porque a gente conseguiu. Lembra? A gente matou outra Sea Serpent no episódio passado. Então é. A gente consegue fazer. Eu espero que a gente tenha... Ah... Fuck. Eu não acredito que falta um ainda. Brrrr... Sea Serpent Fang. A gente não tem, não. Caramba, vai ter que matar outra Sea Serpent. Mas tudo bem, não é problema. Já, já a gente consegue. Já, já a gente consegue. Beleza. Ah, a gente conseguiu uma Query do Buildcraft. Olha que estranho. Caiu de alguma Quest. Bizarro, né? Mas não é como se fosse algo caro. E a gente já tem outras Queries melhores, né? Então tem isso. Então vamos lá. Vamos procurar uma Jungle, galera. Um ótimo jeito de fazer isso é com o Nature's Compass. Nosso velho amigo. Faz tempo que a gente não usa o Nature's Compass falando isso, né? Deixa eu fazer meu inventário aqui. Uma última coisa antes que eu quero fazer é isso aqui. Eu não sei como é que eu não fiz isso antes. Mas me deram a sugestão aí em episódios passados. Eu não lembro mais qual inscrito que foi. Mas de fazer esse encantamento chamado Infinity. Com R$100.500 no Shop. Ou a gente pode fazer ele usando 4 Grains of Infinity. E 15 Lappies Latterlite. Infinity. O que isso aqui vai fazer? Vai fazer com que a gente possa De maneira linda, cara. De maneira extremamente linda. Quantos que eu precisava mesmo? 3? 4? Acho que era 4. Não precisava mais de ter flashes no inventário, cara. Isso não é absolutamente fabuloso. Só precisamos de um Book and Shoulders aqui. E 17 níveis. O que é bem simples, né? Já viram fazer isso mil vezes. É só pegar os níveis daqui. 17. Oh, yes. E agora é pra colocar a skin na nossa Arquiflasher. Brr. Sério, ó. Será que eu tenho que tirar algum? Só pode 1, 2, 3, 4, 5 encantamentos. Talvez, hein. Eu tenho que desencantar, então. Como que eu desencanto algo, no entanto? Acho que eu tenho que usar um item chamado Desenchanter. É... A Indústria Forgoing tem, eu acho. Forgoing Enchant. Enchantment Sorter. Enchantment Extractor. Enchantment Extractor. Acho que é isso que a gente tem que fazer. Então, bora fazer, né? Faltou apenas um chassi. Vamos pegar o do Tesla Core. Nice. Enchantment Extractor. Essa é uma máquina que, como o nome sugere, né? Vai extrair encantamentos pra gente. Vamos botá-la aqui, provisoriamente. Aí, agora sim. A gente pode jogar aqui o nosso item. E... Input Books. Ah, a gente coloca Livros. E eles vão se transformar nos encantamentos de volta. Olha que legal. Mending. Ele tirou o Mending, então. Agora tirou o Power. Mas o que que eu queria tirar? O Unbreaking era o que eu mais queria tirar. E eu acho que ele tá tirando a ordem inversa. Ah, não. Ele tirou o Unbreaking agora. Então tá de boa. Agora eu acho que a gente tem espaço suficiente. Que item legal, né? Vamos tentar. Ah, era espaço mesmo o problema. Ah, então talvez... Não, mas esse aqui só tem três. Será que só cabe três aqui? Não sei. Será que tem diferença de itens? Também não sei. Mas é, vamos colocar então agora. Quantos... Que níveis quero mesmo? Eu quero colocar... O Infinity é quatro. Beleza. Ué, galera. Olha que coisa estranha. Eu consegui colocar tudo de volta. Menos o Mending, cara. O Mending... Quando eu tava apenas com Power e Infinity. Ele já não conseguia colocar o Mending. Eu acho que tem algum problema. Não pode ter o Mending junto com o Infinity de maneira nenhuma, tá ligado? Não interessa a quantidade que tenha. E dá pra colocar o Unbreaking de volta. Tipo assim, agora que a gente não tem mais o Mending, né? Que não dá pra consertar com o XP. Eu acho que eu vou colocar o Unbreaking, cara. Porque agora tem utilidade, sabe? Antes não tinha muito. Porque a gente sempre consertava. Rapidamente o bagulho, tá ligado? Tá, então agora a gente tem Power 5. Infinity, Flame, Punch 2 e Unbreaking 3. Então tá muito bom, cara. A gente pode jogar flechas infinitas. Sem nenhum problema. Tem que ter cuidado com esses fogos aqui, né? Porque é de madeira na minha casa, né? What the fuck, cara? Acho que eu vou jogar isso lá no segundo andar. Porque não tô gostando muito disso, não. Perto da minha madeira, tá ligado? Uh-oh. Ai, fuck. Vou ter que colocar Dirt aqui, né? Porque... Quero substituir com o meu Exchanging Gadget. Vocês já sabem muito bem como é que rola, né? Você faz um Pay, depois um PowPow. Ai, pera. Tem que ter um Construction Paste aqui contigo, né? Porque não pega... Por algum motivo ele não pega do... Nosso Dank Nu. Por algum fucking motivo. Agora sim. Beleza, agora vamos procurar por um Swamp, como eu já tinha dito, né? Chega de enrolação. Nature's Compest na mão. E Swamperino. De la Boca Reno. Temos vários tipos de Swamp. Só que... Esses aqui é do Advanced Rocketry. Então deve ser de outro planeta, né? Erebus, por exemplo. Temos Swampland do Minecraft. Swampland N. Swampland do Between Lens. Between Lens, White Forest. Acho que a gente tem que pegar os do Biomoplandy, né? Que é o Dead Swamp. Lush Swamp. Ou Swampland. Swampland M. Vamos pegar Swampland por um momento. Nós temos 428 de distância. Nossa, bem pertinho. Então vamos lá, né, velho? Vamos lá de hipogrifo que tal. Haha. Primeira vez que a gente vai usar o nosso hipogrifo. Nice, caralho. Dá um dormidão aqui rapidinho também. Porque o mundo é mais bonito de dia, né? O mundo é mais bito de dia. E aí nós vamos, na nossa aventura, procurar um Swamp. Procurar piranhas lá. E quem sabe no caminho encontrar um dragãozão cabuloso, né, velho? Um Dragonite esquisito. Um Dragonite esquisito. Tamo de hipogrifo, boy. Tamo de hipogrifo. Agora espaço pra ganhar voo. Ih-hoo! Nice, menininho. Opa! Esqueci que Shift diz... Você sai do hipogrifo. É X pra baixar, aliás. Beleza? Espaço sobe. X abaixa. Viu? É um pouco bugado. Então tenham cuidado. Shift e você sai do hipogrifo. Pode não ser muito bom se você não tiver... Se você tomar dano de queda, né? E se você não voar. Tem isso. Então vamos lá. Voar de hipogrifo, né, boy? Melhor jeito de voar. Um jeito muito mais rápido que o Jackpack. Que o Jetpack, né? Opa, cadê o Swamp Lens? Tá pra... Cara, olha só. Tá aqui mesmo. Isso é um Swamp. Correto. Isso de facto é um Swamp. Eu lembro de ter vindo aqui uma vez, inclusive. Botar o meu... Amigão aqui de volta. Né, boy? Aí. Que eu não quero perdê-lo, né? Beleza. Estamos num Swamp. Shield. Swamp Lander. Temos sapinhos caixando. Que bonitinho. Mas eu preciso mesmo... É Jir. Piranhas. Então onde elas estão? Debaixo d'água? Maybe. Maybe. Piranhas, piranhas. Isso aqui é algum bloco diferente, hein? Mud. É mud do Biomes of Planting. Ok. Eu quero piranhas, no entanto. Isso aqui é uma? Que que é isso, cara? Lily Lurker? What the fuck? Primitive Mobs. Gostei desse bicho. Diferente. Tá, bora ligar o Night Vision. Olha só. Ele é um bicho que se desfaça de Lily Pad, mano. Que bizonho. Achei da hora. Achei da hora. Tá, a gente precisa de piranhas. Não de Lily Lurkers, no entanto. Piranhas. Cadê vocês? Não tô no Tinder, mas no Mine também tem um monte de vocês. Hahaha. Funny piadas. Funny piadocas. Tô tomando. Aí. Por que tem tanto Lily Lurker aqui, meu Deus? Eles têm mais vida do que eu esperava, hein? Caralho, moleque. É, não tô vendo nenhuma piranha. E dizia que nasci em piranha nessa merda. Não gostei, não gostei, não gostei. Quests. Swarmer. Spawns in jungles. Opa. Acho que eu sou idiota. Não é swamp, é jungle. Peço perdão, galera. Peço muitos perdões. Mas é jungle que a gente quer. Jungle do Minecraft. Tem outros. Tem jungle M também. Biome jungle. Searching. Vixe. Pior que eu acho que eu nunca vi uma jungle no meu mundo. Pode estar bem longe isso. É, pior que eu achei que fazia sentido spawnar piranha numa... Num swamp, né? Num... Como é que chama isso aqui em português mesmo? Ah... Esqueci. Jungle M. Talvez tem que procurar jungle. Jungle Edge. Esse é do Minecraft também. Jungle Edge. Vamos procurar. Nossa. Pera, ele nem achou ou não achou? Rages 1001. Esse é o raio de... Ah, pera. Não encontrou. Fuck jungle. Jungle Edge M. Pode ser que tenha um desses, né? Jangerino, Jangerino. Olha o nosso FPS. Tá gostoso aqui, hein? É só lá perto de casa que o FPS cai pra caralho. Tem que dar uma olhada no qual é a causa disso. Precisamos de um shield. Hum. Acho que não tem jungle Edge também, não. Não tem. Ele procurando um raio de 10 mil chunks em nossa volta. Jungle M não tem. Jungle Edge. Jungle Edge M. Jungle Hills. Jungle Hills. Vamos ver. Vamos ver. Galera, se não tem nem ideia dos russos que eu levei quando eu vi essa porra aqui. É uma vaca com chapéu de creeper. Bruh. Meu senhor amado. Gostei, gostei. Foi daorinha. Mas é, não tô achando porcaria nenhuma, velho. Ah, eu quebrei bauxita e virou alumínio. Mas é, not found jungle hills também. Então vamos pro próximo que vai ser... Jungle M. Sério que não tem nenhuma jungle no nosso mundo, cara? Isso é meio cringe. É, galera. Nenhuma jungle, cara. De nenhum tipo. O último tipo, aliás, era do Erebus. Então é em outro mundo, né? Nem nesse. Hum. Meio merda, hein, velho. Eu acho que uma outra coisa que a gente pode fazer é vir no mapa e explorar mais adiante do que a gente já foi, tá ligado? Apesar de que olhou em 10 mil chunks de diâmetro, né? Tem isso. A gente pode vir perto do portal do End, onde a gente veio. Ou a gente pode vir pra cá também, descobrir essa ilha. Porque eu vou vir pra cá. Criar um waypoint qualquer e a gente segue ele, tá ligado? Mil blocos de distância. Nada mal, nada mal. A gente vai em direção a ele, descobrir o mundo, tá ligado? Descobrir o que tem de bom no mundo e ver se a gente encontra algum bioma de floresta, né? Na nossa casa ficando pra trás. Da hora, boys. Como é bom ter um hipogrifo. Um jeito muito melhor de viajar pelo mundo, né, mano? Mas muito melhor mesmo. Ainda mais grandes distâncias. Meu bichinho tá com menos vida que o total, no entanto, né? O que deixa meio triste. Mas tudo bem. Ó, chegamos no mar. Chegamos na ilha. E tem chunks novas nela, né? Porque a gente nunca visitou. Olha só. Essa daorinha, daorinha. Tem uma battle tower, um lago de lava. Doide, bem doide, bem doide. Esse aqui. São plantas diferentes? Nunca vi. Ah, rosebush só. Temos uns porcos diferentes aqui também, mas nada demais. Voltando. Ops. Teatro que o hipogrifo não quer voar. É muito estranho. É, uma ilhazinha isso aqui. Bonito, né? Será que é bonito esse lugar? Da hora. Bom, temos o que mais? Nada, parece. Um puta oceano gigantesco depois. Deep Ocean. Nosso mundo é bem cheio de oceanos, hein? Vamos ver até o próximo continente. Ver o que acontece, né? E quando a gente estiver longe bastante, acho que é uma boa a gente pegar. Olha só, mais um bagulho de sereia. Vamos ficar mais alto pra ela não pegar a gente? Só nos encanta, né? Nos faz apaixonar por ela. O que não é bom, né? Vocês sempre sabem que mulher é problema, né? Até as comissões sereia. Tô zoando. Temos uma micro ilhota. Temos... Opa, continente à vista. Terra à vista. Ainda nem apareceu no minimapo. Agora apareceu. O quê? Parece que é uma micro ilha também? Tô louco, boy. Que estranho, hein? Mas é bonita essa ilha, velho. Bonitinha. Daorinha. Ok. Óleo do Buildcraft. E esses aqui são biomas novos. Outra micro ilhota. Caraca, velho. Nossa, o óleo do Buildcraft parece branco no... No minimapo. É, parece que não tem nada aqui, hein, velho. Bom, galera. Encontrei outra serpente do mar ali, ó. Então a gente tenta lutar contra ela. Acho que é uma boa ideia. Oh, fuck. Vem, hipogrifo. Aí. Não quero te perder de jeito nenhum. E bora matar essa porra, né, velho. Agora a gente tem... Infinitos. Infinitos. Flechas? Acho que vai ser mais fácil. Bem mais fácil. Overmode e Tei. Vocês já me viram lutar contra essa porra, né? Que isso, meu filho? Que alma. Tá, porra, velho. Tá difícil, boy. Esse zoom que tá dando parece que tá me atrapalhando mais e me ajudando. Tem isso. Opa. Eita, cuidado que essa porra dá muito dano. Ai. Eu queria matar ela com o looting também, falando isso. Ai. Ai. Tô tomando muito dano. Vou morrer. For a moment. Mano, como é que essa porra voou tão alto? Vou morrer. Ah, fuck. Sério isso? Bom. Tem uma lista do que a gente tinha. Interessante. Interessante. A gente tem que ir lá no nosso grave. A gente não tem mais chaves daquele mod. Uh-oh. Uh-oh. Ah, não, galera. Eu fui pego por seres. Bruh. Ah, elas me deram. Elas me deram pra baixo. Ufa. Que isso, caralho. Não, não, não. Não. Mas, galera. Olha o que eu encontrei aqui. Primeiro, o outro hipogrifo. Huh. Queria muito pegá-la, mas não vai ter como que eu tô sem golden laço. E sem meus equipamentos, né? Mas, olha. Eu encontrei o nosso barco. Ele não te spawnou. Com todas as estripulias que eu fiz, ele não te spawnou. Isso não é interessante? Acho que eu vou usar ele, então, né, boy? Muito melhor do que esses barcos mechurucas daqui. Do Vanilla, né, velho? Muito mais melhor de bom. Vamos pegar o nosso belo barquinho e tentar voltar com os nossos certezas, né, mano? Ufa, querido. Isso vai ser, talvez, meio chato. Mas fazer o quê, né? Quase que a gente ficou preso num buraco. Oh, meu Deus. Ele deixa o buraco pra trás. Isso é meio cringe. Tudo bem. Vamos embora. Essa segunda morte, não preciso pegar, não, porque só tinha bolt comigo. Agora, a próxima eu quero... Sim, senhor, né? Meus equipamentos e minhas coisas. É bom esse mod de Tombstone novo funcionar bem, porque se eu perder algo, eu vou ficar muito puto. Tu só pode estar me zoando. Tu só pode estar me zoando. Não é nem uma... Seria normal. Uma série nível 1. E, praticamente, eu buguei. Ela não consegue nem me puxar. Toma, sua puta. Ai. Ufa. Fucking thought. Oh, consegui me safar? É a impressão minha. Oh, fuck. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. De novo? Não, cara. Bom, galera. Tô tendo que dar uma volta gigantesca aqui pra evitar esses dois lugares onde tinham sereias, né, mano? E no caminho nós temos isso aqui, ó. Um lugar que eu já tinha encontrado, eu acho. Até deixei um waypoint aqui, só que eu desativei. Essa ilhotazinha interessante. Tem uma construção esquisita. Uma árvore do Towncraft. Uma árvore do... Esqueci o nome. Mas é aquele mod lá que adiciona bem a real wood, tá ligado? Da Enem, que é alguma coisa. Pois é. Bom, agora nós estamos nos 700. 600 blocos, acho que vai dar certo. O problema mesmo é que tem uma Sea Serpent lá, né? É bom eu conseguir pegar minhas coisas rápido antes que eu morra. Bom, cheguei aqui, galera. Mas tem a Sea Serpent ali. E a impressão minha ou o meu grave tá a 144 metros de altura do chão? Ahm... O quê? Estamos zoando que ele não procurou o bloco mais sólido do próximo. Quer dizer, o bloco sólido mais próximo. Parece que não, porque tá ali, ó. Não consigo ver meu grave. Tá ali, ó. Meu Deus do céu, e agora? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tem esse navio aqui. É, galera, me fudi. Estou naufragado aqui. A 1700 quilômetros de casa. Blocos, na verdade. E a 270 blocos de distância do meu... Meus itens. Bagulho. Tá foda. Eu acho que a gente pode fazer o quê? A gente pode pegar... Uns blocos. Por exemplo, areia. E tentar construir uma torrezinha. Ah, mas se bem que a Sea Serpent vai comer meu cu, né, mano? Não tem isso. Não tem como. Caralho, velho. Me fude gostoso, hein? É, galera, eu tava considerando já que... Olha isso, é uma aranha com maracas. Ela não me ataca. Ela só... Estranho. Tá, mas eu tava considerando fazer umas... Umas piruetas esquisitas. Pegar uns blocos, fazer uma ponte, tá ligado? Não vai dar não, mano. Não vai dar não. É mais fácil eu só desistir de tudo. A vida não vale mais... Não tem mais sentido. A vida não vale mais a pena. Mas por que eu fiz isso? Porque... É, eu nasci na minha cama. Eu vou dormir. E eu fiz isso porque aqui na minha casa eu ainda tenho meus recursos, né, velho? E a melhor ideia que eu tive até agora foi... Fazer um jetpack de novo. Basicamente. Fazer um jetpack de novo. E aí a gente voa. A gente a voa, tá ligado? Cadê nosso hydrogen tank? Aqui. A gente manda o avoache lá pra cima, entende? E eu sei que mates pedi isso de recurso, mas sinceramente o jetpack do mecanismo é bem barato, cara. Gosto bastante. Então é. Vou tentar usar isso que eu acho que dá pra eu me esquivar mais fácil do Sea Serpent. E dá pra eu chegar na altura do meu grave, né? Então é isso. Ai, que treta, cara. Nunca achei que ia dar tanta merda isso, mas é. Às vezes as coisas dão meio errado, não é mesmo? Ah, alguém me tirou de sofrimento. Galera, estou perto. 147 blocos, olha esse Serpent ali já. Toda filha da puta. Bora sair do barco. Agora vai dar bom, hein? Agora eu tô equipado. Bora ligar... O nosso... Jetpack. Beleza, tamo na ilhota. Nice. Agora é chegar ali, ó. 129 blocos de distância. Eu acho que a melhor pedida é a gente subir pra caralho. Tipo, pra caralho mesmo. Nível das nuvens. A gente já tem... A gente tem muito hidrogênio, a gente tinha completamente. Agora eu ligo o hover mode. E é a Sea Serpent, a gente já tá ficando doido, bruh. Mas eu acho que dá pra chegar nos itens, véi. Eu acho que a gente tá com os dois hits, será? Eu espero que... Ai, meu Deus, tem duas, cara. Ele tá de zoa comigo, né, boy? Tá, elas pulam, mas elas não chegam nesse nível não, 170. Beleza, olha meus itens ali, ó. Olha o fogo aí, olha o fogo aí, ó. Olha o fogo aí, olha o fogo aí, ó. Beleza, tô em cima dos meus itens. Tchitinho. Ai, eu passei. Oh, fuck. Consegui. Oh. Deus. Oh, Deus, oh, foda. Tá, agora a gente some daqui. Hover mode, eu posso trocar jetpack, né? Tem isso. Ah, cada jetpack tem um modo diferente, que engraçado. Fica salvo no jetpack, o modo. Ok, consegui meus itens. Isso foi mais difícil do que eu esperava. Bem mais, vou te dizer. Tá, olha, um peixe. Não comi ele ainda, legal. E é vanilha esse peixe, nem sabia. Tá, cadê a Sea Serpent? Hum. Pode tentar matá-la? A gente pode. A gente tá bem mais alto agora, ó. Tão que se foda, vou matar essa... Filha da puta, velho. Que dor de cabeça que tu me causou. Sou desgraçada. Eu achei que a gente tava fudido, velho. Eu achei que a gente... Ia ter que dizer bye-bye pros nossos itens por um segundo. E eu ia simplesmente ficar... Olha, tem um... Caralho, tem um templo de macho d'água ali? Que da hora. Ok, tá putona. Mas quem se importa, né? Eu só quero te matar. Vai dar bom, vai dar bom. Uh. Eu queria matar ela com uma espada, no entanto. Com uma espada que tem loot, na verdade. Eita, preula. Ela não me deu dano, no entanto. Eu preciso de mais... Uma... Ah... Unha dela, se não me engano. Pra fazer... O que eu preciso, né? Daquela quest. Uma unha. É tudo que eu preciso. Beleza. A questão minha não tá dando muito dano nessa porra. Ou será que ela tá com muita vida? Brr... Morre logo, velho. Ah... Tá foda, hein? Tá foda. Será que ela tá recuperando vida? Será que ela é adulta? E aquelas outras que te mataram só crianças? Isso seria meio engraçado. Pera, ela... Parece que ela tava tomando dano sem eu nem atacar ela. Vocês viram? Mas não. É a impressão só. Tá foda, hein? Será que... Mué. Tá acontecendo, velho. Tá com muita vida. Meu Deus do céu. Só tá me zoando. Só pode estar me zoando. Ok, galera. Tô chegando. Meus ídios agora tão ali, ó. Perto dessa ilha que tava perto da Sea Serpent. Eu... Simplesmente não entendi nada, velho. Por que que eu tomei um hit kill de uma Sea Serpent? Meu Deus. Tá ligado? Sendo que... Não era pra eu tomar um hit kill. Tava com uma madura. E uma das melhores amaduras do jogo. Mas tudo bem. Vamos lá. De novo. Subindo... Até a altura das nuvens. Inche. Inteiro, né? Pois é. Tá, beleza. Estou em cima dos meus itens. Na verdade, agora estou. Beleza. Shift, 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 shift. Nice. Eu tomei um dano de queda. É muito interessante. Vocês viram? Porque... O meu grave é um bloco sólido. E além disso, é shift. Que vocês têm a pensar quando você pega os seus itens. Então, beleza. Agora a gente tá com o jetpack. Beleza? Tá tudo bem? Tem uma Sea Serpent bugada ali, hein? Vamos tentar matá-la. Essa vai ser minha última tentativa. Se não der certo, se foda. Tá ligado? Ô, vagabundo. Ela caiu na terra, hein? Professor Minho. Que engraçado. Se fodeu, boy. Se fodeu. Agora ela toma. Agora ela toma. Agora ela toma. Agora ela toma. Tá foda, então. Parece que a gente tá dando pouco dano. Eu não consigo ler o número do dano, sabe? Não tem como ver o número. Parece que ela tá demorando muito pra morrer. Meu Deus do céu. Meu Deus, finalmente, galera. Finalmente. Acabei de matar. Dá pra ver os orbs lá, ó. Nossa, mas demorou, mano. Nossa, mas demorou. Vamos pegar o nosso loot. Merecido, né? Nosso lootzinho merecido. Deixa eu só fazer uma coisa rapidamente. Colocar uma tocha aqui. Pra gente respirar. E agora a gente guarda as nossas coisas na... Ender Pouch, né? Vai levar lá pra nossa casa. Uh, nós conseguimos 19 fangs. Que é muito bom. Opa, vou morrer sem ar aqui. Eu tentei subir, mas é mais prático usar uma tocha. E aqui vamos nós. Beleza. Eu gosto muito desse bug da tocha. Dá pra usar uma porta também, se vocês quiserem que seja permanente, tá? Então temos isso. Sea Serpent Fang. Eu precisava, na verdade, era do Sea Serpent o quê mesmo? Era de alguma outra coisa que eu acho que não era a Fang, cara. Ah, é Fang mesmo. Então, é aí. Tá abonado. Beleza, conseguimos. Pelo menos este objetivo nós conseguimos, galera. Tem mais alguma coisa que dropou? Ou só essa Michuruka mesmo? Só essa Micharia, eu quero dizer, né? Essa Michuruka não faz muito sentido, né? Beleza. Eu acho que agora eu vou voltar... Agora que eu tô mais tranquilo, eu vou voltar pros meus outros waypoints, cara. Porque aquele ali não tem sentido, né? Nossa, esse tanto de fogo. Ah, minhas flechas devem ter caído aqui. Que causaram um incêndiozinho, hein? Ops! Tudo bem, acontece. As melhores famílias, né? Eu vou pegar meus itens ali, ó. Pera, tem um pouco aqui também onde eu me sustentei na ilha. Porque, tudo bem, não são itens muito preciosos, mas tem uma espada de diamante, por exemplo. Tá ligado? Pode ser útil para o futuro. Não é, tipo assim, não é muita coisa, mas também não é pouca bosta, tá ligado? Amo o que aconteceu quando eu consigo abrir meu Ender Pouch. Ah, tá. Beleza. Temos três JPEGs, hein? Olha, temos bastante Scales também. Nossa, trocou bastante. Eu acho que aquilo ali era uma versão mais forte ainda da Sea Surprint, velho. Eu tenho essa impressão. Uma versão adulta, tá ligado? Esse deve inventar um lixo, aliás. Você pode jogar fora. Tá falando aqui. Pra destruir. Joguei fora. Joguei fora. Eu acho que isso não afeta os Graves, no entanto, né? Porque se afetasse, seria ridículo. Mas tudo bem. Nosso hipocampo tá aqui, aliás. Nosso hipogrifo ali, quer dizer... Beleza. Inventário limpinho. E bora, rapidamente, pegar nossas coisas, né? Que tal? E vamos embora. Enra, moleque. O cara é bom. O cara é bom. O cara é bom. O cara é bom. Tirando os screenshots pro... Pra tom do episódio, né, boy? Pra tom do episódio. Voando de hipogrifo, rapaz. E voando de hipogrifo. Bom, galera. Tô pegando as coisas aqui, né? Por exemplo, esse Grave aqui, ó. Suicídio na ilha. Olha só. Onde eu morri. Cha-ching. Peguei minha espada aqui. As coisas vêm pro mesmo slot. Olha que interessante. O que fez com que bagunçasse um pouco minhas coisas aqui. Mas sem problemas, pô. Sem problema nenhum. Daora, daora, boy. É, vou pegar umas outras coisas ali. Matar aquelas sirenes também. E por sirenes, eu quero dizer... É... As sereias, né? O nome delas em inglês é sirens. E eu confundi com sirenes. Brr. Aqui, galera, ó. Sirens. Sabe que eu não gosto nada de sirens, né? Oh, fuck. Caiu no Marmere Poblifo. Ah, aí. Vou matá-las. Vem. Vem, salvadinho. Vem. Toma. Begonçado. Cadê essa merda, hein? Aqui, ó. What the fuck? Meu botão shift está sendo apertado constantemente no meu computador por algum motivo. FDP. Deixa eu pegar meu hipoglifo antes que ele despauna, né? Porque eu sou paranoico com isso hoje em dia, né? Sou bem paranoico com isso hoje em dia. Mas eu acho que vou fazer um certo genocídio aqui de sereias porque eu já cansei de essas vagabundas, cara. Fuck. Foda é acertar, né? Foda é acertar, maldito. Foda é acertar, maldito. Faquerino, cara. Sou ruim de mira, hein? Tem isso. Ah, esse zoom atrapalha, cara. Por que eu tiro esse zoom, maldito? Tome, 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 safada. Tome, safada. Estou sem ar também. Tem isso. Não recebi debaixo d'água que nem estou, né? Morra, 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 vadio. Morra. Meu Deus. Tem até um ativamento. Fiquei satisfeito de causar essa morte, pra ser bem sincero. Beleza, hipogrifo. Não dá pra soltar ele? Será que dá pra soltar ele debaixo d'água? Seria engraçado. Eu acho que dá. A gente sobe com ele. Aí, viu? Oh! Pagando nas styles. Ele sobe aos poucos, por algum motivo. Ah. Ok. Eu espero que ele não morra sem ar, né? Ele tá flutuando. Que bonitinho. Oh, fuck. Oh, Deus. Oh, merda. Quase deu merda, hein, boy? Tudo bem. Voltando aqui ao meu plano. De assassinar todos os sirenes do mundo. É hora. É hora. É hora da vingança. Filha de uma puta. Morta. Acabei de matar outra também. Eu consegui revenge em duas. Ah. É isso, galera. Uma assa... Opa, tem uma viva. Eu amo matar vagabundas. Morta. Mais uma morta. E... Reparei meus itens. Como é bom matar vagabundas. Não é mesmo? É isso aí, galera. Acabou o episódio por aqui. Já passou muito tempo. Espero que não tenha sido chato pra caralho isso. Não deu muito certo as coisas que eu queria fazer, né, boy? Não deu muito certo, mas... Se a gente voltar pra casa... Olha o que acontece. Olha o que acontece. A gente pode finalmente... Finalmente... Craftar... Isso aqui, ó. Cha-ching. E agora a gente vai pesquisar a Arrow. A gente tem mais 12 que mais 4. Dá 16. Conseguimos... Essa quest. Percebam que esse episódio inteiro foi praticamente a pegar essa maldita quest. Oh, fuckerino. Eu ganhei luminous jelly e 75 moedas por isso. Mas calma. Vai valer a pena. Vai valer a pena, galera. É isso aí. Falou. Fica até o próximo episódio. E até lá, galera. Fui!